40 anos atrás, uma missão da NASA encontrou indícios de que o planeta irmão da Terra teve um oceano raso de água líquida. Para ver se Vênus poderia ter um clima capaz de suportar água por algum tempo, cientistas criaram uma série de cinco simulações, assumindo diferentes níveis de cobertura de água. Nos cinco cenários, eles descobriram que Vênus era capaz de manter temperaturas estáveis entre 50 e 20 graus Celsius por cerca de 3 bilhões de anos. Um clima temperado poderia estar presente até hoje, se não houvesse uma série de eventos que causaram a liberação de dióxido de carbono armazenado nas rochas do planeta, há cerca de 750 milhões de anos. O efeito estufa é o principal suspeito da transformação de um clima parecido com o da Terra para o clima infernal que vemos hoje. Para simular as condições ambientais de 4,2 bilhões de anos atrás, 715 milhões de anos e hoje, os pesquisadores adaptaram um modelo de circulação geral em 3D para levar em conta o aumento da radiação solar à medida que o Sol se aqueceu ao longo de sua vida útil, bem como mudanças nas composições atmosféricas. Embora muitos pesquisadores acreditem que Vênus está além dos limites internos da zona habitável do sistema solar, por estar muito perto do Sol para suportar água líquida, o novo estudo sugere que pode não ser este o caso. Atualmente, Vênus tem quase o dobro da radiação solar que temos na Terra. No entanto, em todos os cenários modelados, Vênus ainda pode suportar temperaturas superficiais favoráveis à água líquida. Há 4,2 bilhões de anos, logo após sua formação, Vênus teria completado um período de resfriamento rápido e sua atmosfera seria dominada pelo dióxido de carbono. Se o planeta evoluísse da mesma forma que a Terra nos próximos 3 bilhões de anos, o dióxido de carbono teria sido atraído por rochas silicatadas e trancado na superfície. A causa da eliminação de gases que levou à transformação dramática de Vênus é um mistério, embora provavelmente esteja ligada à atividade vulcânica do planeta. Uma possibilidade é que grandes quantidades de magma liberaram na atmosfera dióxido de carbono de rochas derretidas. O magma solidificou antes de chegar à superfície, e isso criou uma barreira que impediu o gás de ser reabsorvido. A presença de grandes quantidades de dióxido de carbono desencadeou um efeito estufa descontrolado, que resultou nas temperaturas médias escaldantes de 462 graus encontrados hoje em Vênus. Ainda existem duas incógnitas a ser respondidas para descobrir se Vênus foi ou não habitável. A primeira diz respeito à rapidez com que Vênus esfriou inicialmente, e se foi capaz de condensar água líquida em sua superfície em primeiro lugar. A segunda incógnita é se o evento global de recapiamento foi um evento único ou simplesmente o mais recente de uma série de eventos que remontam bilhões de anos na história de Vênus. O estudo apresentado pelo Goddard Institute of Space Science pode ter implicações na habitabilidade de exoplanetas em órbitas semelhantes. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O que foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.